Olá pessoal, como vocês sabem, nós estamos trabalhando fortemente no enfrentamento da Covid-19. Nossa intenção é conter a pandemia, mitigar seus impactos nos territórios. Para isso precisamos monitorar as diversas ameaças que ocorrem e as vulnerabilidades que os territórios possam ter. E dessa forma nós organizamos uma plataforma de inteligência cooperativa que vai nos ajudar a fazer esse enfrentamento. Eu vou apresentar para vocês a PICAPS, a plataforma de inteligência cooperativa com atenção primária e saúde. Dia 26 às 15 horas, esperamos os comunicadores sociais, os movimentos sociais também.